Sem dúvidas, as drag queens se tornaram parte muito importante da cultura pop. Elas estão presentes em diversos cenários. Na música, no cinema, na internet e, é claro, na televisão. E hoje o Amo Séries conta com a presença bafônica. A gente tá tendo a honra de receber aqui ela, Penélope D. Bom dia, mores! E aí, tudo jóia? Muito feliz de te receber aqui. Eu também. Ai, eu também tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Primeiro, tu tá muito cheirosa. Eu também. É verdade. Segunda coisa, perfeita, linda e maravilhosa. Eu tô aqui até... Não, eu passei um batom pra não ficar muito por baixo. Eu também, sobra, né? Aí eu passei um BB Cream só pra não vir muito básica, entendeu? Só por vocês. Mas ó, vamos fazer uma make hoje de drag bem babadeira? Vamos! Vamos? E vamos conversar de séries. Ai, de tudo que o povo gosta de assistir. E eu tenho que contar uns bafos do Drag Me As A Queen, se não ficar passadas. Ai, foi por isso que a gente te chamou aqui. Ah, mentira! Vamos lá, roda essa vinheta. Pra quem não sabe, a Penélope apresenta o reality Drag Me As A Queen no Wii, junto com Ícaro Kadoshi e Rita Von Hunt. No reality, mulheres passam por uma montação que, além de ser um processo muito legal e divertido, é também muito emocionante. Fala sobre a vida, sobre traumas do passado. Cara, é muito legal, assim. Quando eu comecei a assistir, eu não esperava que ia ficar tão profundo o negócio. É profundo. Pessoal, né? Pois é. Fica íntimo ali o negócio. O programa tá na terceira temporada e diferente das temporadas anteriores, agora a transformação vai acontecer com celebridades. Mas se é pra tumbar, então a gente vai tumbar com estilo. Chega de apresentação, vamos logo pra esse papo maravilhoso. E é claro que a gente jamais vai perder a oportunidade de transformar a Thaísa numa Queen, né? Ah, então vai ser você. Sou eu, a escolhida. Vamos fazer um mini Drag Me As A Queen aqui hoje, então. Adoro, arrasou. É uma versão pocket, porque hoje eu trouxe as minhas maquiagens. E assim, eu sei, eu tenho bastante maquiagem, mas gente, não dava pra trazer tudo. Então, a gente tá um pouco limitado, mas esse é o legal. É que vocês aí de casa também vão conseguir se transformar com o que vocês têm por aí. Esse é o desafio, né? Meu, no caso, né, louca? Não, no real, dá sim, gente. Vocês vão ver que dá pra fazer uma make bem babadeira com o que você tem em casa. Então é o seguinte, ó, fica até o final desse vídeo pra ver a transformação completa da Thaísa e pra acompanhar o nosso papo super gostoso, já deixa um gostei aqui embaixo. Se inscreve no canal também, aqui no Amo Séries. E segue a gente lá no Instagram, arroba Amo Séries. Agora bora, minha irmã, que a Penela pastiga lá no teu dia inteiro, não. É, bora lá que time is money, hein? Bom, gente, vou começar aqui todo esse reboco babadeiro. E gata, você tem bastante coisa aí, eu tô passada. Tô passada. Pra fazer a make drag, a gente geralmente deixa a sobrancelha mais arqueada. Pra ter mais espaço pra trabalhar, pra colocar mais cor, pra colocar mais glitter, né? Porque é mais, é mais. Inclusive, essa é uma máxima do Drag Me As A Queen. Óbvio que não vai dar pra fazer igual a gente faz lá no programa. Porque no programa é uma jornada, né? A gente começa ali, primeiro conversando já, tentando entender ali qual que é o X da questão, né? E a make, que é o ponto final, é o momento mais profundo ali. Que realmente tinha aquela conversa olho no olho. Mas aqui não vai dar pra fazer isso, né, menina? Porque senão você vai também borrar toda a sua make. A louca. Mas então, pra começar, eu vou usar uma cola em bastão, que todo mundo tem em casa, né? E eu vou cobrir só o final da sobrancelha. Esse é um truque que até a Luísa Sonza faz, tá? Mas eu vou cobrir só o finalzinho. Eu passo primeiro, ó, do lado ao contrário do crescimento dos pelos. E só o finalzinho, tá vendo? Venho com esse pincel tipo de... Tinha uma escovinha, né? É pra pentear, né? E vou penteando de volta, ó. E eu não tô me vendo, gente. Então eu só vou ver o resultado final mesmo. E olha só, um material escolar, tá vendo? Uma cola em bastão, você já vira drag. E já que tu tá falando de Drag Me As A Queen, conta pra gente. Dá uns spoilers, assim, da nova temporada. Que a gente sabe que é com celebridade. Então o que mais a gente pode esperar? Só celebrities, gente. E outra novidade bem bacana é que o programa cresceu. Agora a gente fica uma hora no ar. Porque era uma coisa que a gente já queria, uma coisa que também o público pediu. Porque antes, meia horinha só, a gente ia tanta coisa, tanto conteúdo, tanta conversa. Que meia hora não cabia. Então a partir dessa temporada, o programa ganhou uma hora de duração. E a gente também tem umas novidades no cenário. Que agora a gente tem um ateliê. Porque antes a gente tinha tipo um camarim, né? Que ia fazendo a troca de roupa. Não, agora a gente tem um ateliê. A gente faz o look do zero. A gente desenha o look da Queen. Dá um leve spoiler, né? Ali já conversando de acordo com o que ela passa pra gente. De acordo com o que ela quer. De acordo com como ela se vê. A gente faz um croquis. Nem sempre fica totalmente igual, que a gente tem só um dia, né? Pra fazer, mas fica sempre incrível. Vocês vão ver que tá babado. Nossa. Sério. Ai, eu quero ir lá na próxima temporada. Ai, ó. It's gonna be awesome. Agora eu vou usar aqui um pó compacto, tá? Com uma esponjinha. Vou pegar aqui um pouco do pó. E vou bater esse pó em cima de onde eu cobri aqui, ó. Pra selar essa cola. Olha só como já tá sumindo. Cinco minutinhos, 45 minutinhos. Você dá uma drag maravilhosa. E por cima eu vou passar um corretivo. Então a gente passa um corretivinho aqui. Ó, já sumiu. Cara, eu tô muito ansiosa pra ver. Corretivo líquido mesmo, que a gente tem em casa. Vou usar essas esponjinhas, né? Mas pode ser com pincel, pode ser com o que você tiver aí. A gente já dá uma esfumadinha aqui. Não vai usar aquelas esponjas de lavar a louça, pelo amor de Deus. E agora vamos já passar uma camada de base. Cara, eu tô vendo isso. E eu tô pensando na maquiagem que eu faço pra sair de casa de manhã. Uma vergonha. Eu faço um BB Cream e vou embora. Eu também. Eu realmente posso... Eu vim só com BB Cream hoje, gente. Normal. Então eu vou usar uma base líquida aqui mesmo, ó. Agora, gente, vou pegar aqui aquele mesmo corretivo e fazer os highlights, né? A iluminação do rosto da gata. Me deixa brilhando. Porque é isso que a gente transforma, né? A gente vai, ó, clarear essa região aqui. Clarear aqui no meio. Eu sempre faço isso e eu nunca sei se eu faço certo. Mas assim, o certo é o que você faz já, gata. Não tem certo e errado. Então é o brilho. A maquiagem não tem regra. Então, ó, a gente faz os pontos mais altos do rosto, tá vendo? Pra trazer pra frente e dar aquele destaque. Enquanto tu tá maquiando a Thaís, eu queria saber. Tu gosta de assistir séries? Eu gosto. Mas assim, eu sou meio chata pra ver séries. Porque eu tenho que me apegar muito. Porque senão eu durmo enquanto eu tô vendo. Tem que ser uma série, assim... Ah, tá! Tem babadeira pra eu conseguir realmente me apegar. Tipo o quê? É, qual foi a série que te pegou e tu falou, meu Deus, tenho que maratonar? Handmaid's Tale. Eu amo. Tipo, amo, amo, amo. E agora eu tô viciada em Round 6. Ah, é... Batatinha Prita é um, dois, três, né, gente? É, a gente já assistiu, mas a gente não vai te dar spoiler. É, não, eu tô quase terminando. Tá. Mas, por favor, sem spoiler, tá? Não, spoilers! Mas o que é que tu assiste de reality? Eu amo todos que você imaginar. Queer Eye, aliás, eu amo. Quando eu era criança, eu já via o Queer Eye for the Straight Guy, lembra? Que foi a primeira versão. Aí depois eles fizeram agora essa nova que eu também amei. Nossa, eu choro em todo episódio, gente. Eu também, nada. RuPaul's Drag Race. Claro. Legendary, né? Que é sobre o Vogue. Eu amo todos, gente. Mas principalmente esses que envolvem cultura pop, né? Cultura drag, cultura queer. Pose é uma série que eu também amo, 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 amo. Cara, eu fiquei viciada numa época em um que o Michel me indicou. Sim, o do barco. Cara, pelo menos. Não é esse? Já assistiu? Não! Como que é? Cara, é uma galera que trabalha no Yate, sabe? Tipo assim, os Yates, gente milionária e tudo mais. Eles trabalham atendendo os convidados. Só que mostra todos os bastidores, assim, da vida deles, entendeu? Quando eles chegam, tipo, nas cidades que eles descem. Aí mostra também romance entre eles, né? Mano, é uma treta desgraçada. Sempre tem. As tretas começam... Não, eles arranjam tema pra fazer qualquer tipo de reality. É impressionante, né? Você passa a olhar e, tipo, tentar se colocar no lugar daquela pessoa, né? E o Drag Me As A Cunha é muito sobre isso também. Porque eu acho que nós, drags, a gente ficou muito tempo caladas. A gente servia mais pra ser um objeto decorativo, digamos assim, sabe? Ai, a drag é GLS, povo animado, né? Aquele meme. Eu acho que o Drag Me As A Cunha ajuda a desmistificar isso, né? A mostrar que a arte drag é algo muito mais profundo. Que nos ajuda e também pode ajudar outras pessoas. Porque como a RuPaul diz, a gente nasce pelado. E o resto é drag. A gente nasce e cresce seguindo muito esses padrões que a sociedade impõe. E nem sempre a gente tá feliz se encaixando neles, né? Eu sou um menino super tímido, nerd, que usa óculos. Mas que me monto e viro uma diva, sabe? Tipo, isso me ajudou a me libertar. Me ajudou a quebrar essa coisa de ser tímido. De, tipo, ai, falar na câmera, não sei o quê. A minha drag me libertou, real, entendeu? Ter essa oportunidade de mostrar isso num programa de TV é algo muito incrível. Poder também repassar isso pra outras pessoas. Porque eu, quando era mais novo, não tinha isso. Eu não tinha na TV uma representatividade, né? Então o Drag Me também é muito importante por isso. E por elevar o feminino à máxima potência, né? Porque sem vocês, nós não existiríamos. Temos o vídeo. Obrigado, gente. Ai, depois dessa, tchau. Sabe o que isso me lembra? Tem uma... O meu filme favorito da minha vida é O Diabo Veste Prada. E tem uma cena quando a Andy, que ela fala... Ai, nada do que eu faço, ela agradece. E aí ele começa a falar, tipo... Você tem noção da importância dessa revista? Sim. Em algum lugar tem um menino que tá debaixo da mesa com a revista, lendo aquilo. Isso aí eu dei um dia poder fazer parte desse mundo, de trabalhar com isso, tudo mais. Então ele começa a falar sobre o quanto não é só uma revista. É, isso aí é incrível. É muito mais do que isso. Então essa conversa me lembrou esse diálogo dele. Porque foi a primeira vez que eu falei, cara, realmente, a gente não tem noção do quanto a representatividade é importante. Eu tenho, né, no caso. Mas assim, as pessoas não têm noção do quanto a representatividade é muito importante. Não, é... É muito. E vocês são inspiração pra muita gente. Ah, obrigado. Muita gente mesmo, assim. É que eu acho que, assim, as pessoas não fazem ideia. As pessoas, às vezes, ficam muito presas nas próprias bolhas. Sim. Cara, tem um mundo gigantesco aí fora. E que se a gente não abrir os olhos pra isso também, a gente não evolui, a gente não vai pra frente, né? Porque eu acho que a empatia é sobre isso. Quando você passa a tentar entender, pelo menos, como aquela pessoa vive, sobre o que ela passa, né? O porquê que a gente luta tanto pelos nossos direitos, é porque a gente precisa disso. Que parece algo tão básico, mas que não. Que pra gente, a cada dia, a cada passo, é uma nova conquista, né? Então agora a gente tá na TV, a gente tá na música, a gente tem Pabllo Vittar, a gente tem Gloria Groove. Então assim, a gente tá invadindo pra mostrar que a arte drag veio pra ficar. Então o que a gente faz mesmo é, como eu falei, elevar o feminino à máxima potência. Vocês têm isso que é o poder, né? Que é o sagrado feminino. O feminino é algo sagrado, mas que na sociedade ainda é visto como algo diminutivo, como algo ruim, né? A mulher tá sempre por baixo, submissa. Mas não, gente. O feminino é o poder. Vocês são as rainhas da... toda, entendeu? Bota o pi aí. Agora, gente, eu vou selar a parte da sobrancelha com aquele mesmo pó compacto. E no restante, eu vou usar um pó solto, tá? Pra ficar uma coisa mais natural. E a Penélope, gente, é drag aqui, ó. Faz tempo. E inclusive, tem canal aqui no YouTube. Tava assistindo teus vídeos, viu o negócio lá da Xuxa. Tô contando do programa. Os bafões. O que vai ter, não vai ter. O que é a realidade? Me conta, o que tu acha que já mudou no cenário das drag queens aqui no Brasil? Olha, quando eu comecei, a cena era muito diferente, né? Eu acho que era uma coisa mais restrita às baladas, à noite. Era até um pouco marginalizado, assim. Mas eu acho que com o tempo, a gente tem ganhado cada vez mais o mainstream, né? Como eu falei. Estamos aqui no Drag Me As A Queen. Temos drags youtubers maravilhosos, Lorelai Fox, Bianca De La Fence. Eu mesma, né? Inclusive. Já se inscreve também no meu canal. Vamos deixar aqui o card, ó. Não sei de que lado que é. Nunca lembro lá, gente. Mas tá aí. Mas bota aí no card, meu canal. Então, assim, a gente tá realmente... A gente veio com tudo e veio pra ficar. É babado, porque drag também é entretenimento, né? A gente gosta de se divertir, gosta de ver uma coisa colorida, uma coisa diferente. E eu acho que assistindo, as pessoas quebram os preconceitos. Ah, com certeza. Vem o por trás, né? Isso! E aí passam a respeitar, a entender. Isso é muito importante. Entrar na casa das pessoas ali pela televisão, né? Aí a pessoa primeiro fica, nossa, quando vê já tá pegada. É, quando vê já tá maratonando o Drag Race da Queen. Exatamente. E aqui com esse pó, eu faço uma caminha, ó. Principalmente embaixo dos olhos. Porque caso caia sombra, aí no final a gente passa um pincel varrendo e tá tudo certo. Gente, agora eu tô aqui construindo uma nova sobrancelha com uma sombra marrom opaca, ó. Eu passo já por cima aqui no comecinho. E vou desenhando por cima aqui o restante mais alta, ó. Que legal. Cara, é muito estranho não me ver no processo. Olha, já tá outra pessoa, quase. Eu tô chocada com a dedicação na sobrancelha. Só essa sobrancelha já vale um ano e meio de maquiagem meu, assim. É que a sobrancelha, eu acho que é o que mais dá diferença, assim, né? Então, por isso que a gente trabalha bastante em cima. Agora eu tô selando com pó translúcido. Porque a make drag tem que durar, né, gente? A gente faz show, a gente faz todo um... É, e eu só vou tirar isso aqui quando não tiver mais jeito. Não vai tirar mais. É. Agora vamos para os contornos. Que se você não tiver um bronzer, pode ser também uma sombra marrom, tá? Então pensa assim, uns três tons mais escuros que o seu tom de pele. Então vou usar esse bronzer aqui mesmo. Mas poderia ser uma sombra também. E a gente vai esculpir aqui o rosto da gata, ó. Fazendo aquela... Aquela entrada na bochecha que faz assim, sabe, ó. Passando uma sombrinha iluminadora aqui, gente, ó. Embaixo da sobrancelha pra dar aquela iluminada. Pode ser uma asa de borboleta que você tiver aí em casa, tá? E agora vamos começar a trabalhar nas cores. Então, você gosta de rosa? Eu amo rosa. Ai, que bom. Nossa. Então vou usar uma sombra rosa aqui, com um pincelzinho, ó. E começo aplicando aqui, ó, no canto externo. Só que eu vou trazendo pra fora, né? Aí, gente, ó, tá tentando não tá tão vibrante? Uma dica bacana também, ó. Dá uma molhadinha no pincel. Vai na sombra. E aplica. Agora vou com uma sombra azul aqui no canto interno. E make drag, gente, tem que ter cor, tem que ter brilho, né? Então, óbvio que eu vou usar um glitter aqui, babadeiro. Na verdade, eu nunca usei esse aqui. Então, vamos ver como é que é. Porque você falou que tem uma pastinha já, né? É, ele é tipo uma pastinha, assim. Vamos ver se vai, né? Porque, assim, se não for, tem um truque também que a gente pode passar um pouquinho de cola de cílios. E aí, por cima, você põe um glitter que ele também gruda, entendeu? Aliás, a gente tem que pensar no nome drag pra você, né? Sim. Então, o pessoal de casa já vai comentando aí qual pode ser o nome drag dela, hein? Também, eu tô muito ansiosa pra ver o resultado final, gente. Sério. Lembrando de deixar um gostei nesse vídeo, se inscrever no canal. E vão conferir as redes sociais da Penelope também que estão aparecendo aqui na tela pra conferir muito mais da arte dessa artista. Cara, eu não tô nem reconhecendo minha irmã, porra. Vamos agora de delineado. Vou usar isso aqui em caneta mesmo, mas, gente, usa o que tiver aí em casa. E se não tiver, pega uma sombrinha também da cor que você quer, molha, faz uma laminha. Também passa que dá certo, tá? Eu vou aproveitar que ela tem várias cores de delineador aqui, gente. Não é pra qualquer uma, né? E vou passar um delineador azul embaixo. Vamos ver como é que vai ficar? Parece que tu tá naquele reality show de maquiagem, sabe? Aquele glow-up toda de modelo. Gostei desse vídeo, hein? Pô, o material bruto inteiro até está calada. Eu achei legal esse. Ô, Pê, será que a gente consegue algum spoiler, assim, uma informação privilegiada sobre a terceira temporada de Drag Mesa Queen Celebridade? Então, a gente já tá no ar, mas ainda vem aí. Gretchen, Nicole Balls e Preta Gil! Sim, então aguarda. Que vai ter muita celebridade babadeira. E o que eu acho incrível é que todas elas realmente se abriram, né? Conseguiram se soltar ali. Porque também todo o ambiente do estúdio lá é majoritariamente... Olha, quase soltou a chapa. Majoritariamente feminino. Então, as mulheres ficam mesmo mais à vontade, né? E elas falam coisas que nunca falaram em nenhuma outra entrevista. Então, assim, tá imperdível, gente. Sério, né? Porque eu faço, não. Mas se eu fosse você, eu assistiria. E pra quem quiser acompanhar a Drag Mesa Queen Celebridades, é toda terça, às 10h50 da noite, no canal I. Ó, já até passei o blush. Cê catou, né? Agora, gente, ao invés de iluminador, eu vou usar uma sombra também, dessa meio cintilante, pra gente fazer aqueles highlights finais. Então, vou usar esse pincelzinho aqui, bem pequenininho, ó. Peguei aqui, vou fazer uma pontinha no nariz. E continuo subindo. Faço, tipo, uma exclamação, ó. E também vou usar essa sombra como iluminador aqui, no ponto mais alto aqui da bochecha, ó. Pode passar aqui. Brilho nunca é pouco, gente. Não, mais é mais. Agora, falta o quê, gente? Máscara de cílios, o cílio puxiço e o batom. Mas como isso todo mundo sabe fazer, vamos deixar a surpresa pro final? Eu gosto, eu gosto. Então, se liga aí que até já. E olha só, como não passa de mágica. Gente, cês viram, né? Muito rápido. Três minutinhos ficou pronta. Como é que você tá se sentindo agora toda montada, mesmo que você ainda não tenha se visto no espelho? Eu já tô me sentindo, assim, diva master. Cabelo, a roupa, sentindo esses cílios aqui. Nossa, eu já tô me sentindo, assim, pronta pra, sei lá, fazer um show. Olha a pasta. Mas, gente, sério, a montação traz um poder, não traz? Com certeza. Que música você queria fazer, imagina? Ah, então. Eu sou muito High School Musical, né, gente? E a Shar-Pei, eu amo a Shar-Pei. Ó, a Shar-Pei pode ser um bom nome, hein? Galera aí que vai comentar. Eu gosto, eu gosto. Mas tem que ter um sobrenome também, pra dar um nome e um sobrenome, né? É, o sobrenome pode inventar no presenso dela. E eu super cantaria I Want It All, porque eu acho que é uma música que combina com esse momento, entendeu? Tipo, ah, eu quero tudo, mano. Traz tudo aí pra mim que eu posso. Mas então agora vamos fazer a grande revelação. Três. Dois. Um. Revela-te, Queen! Gente! Que é essa pessoa? Shar-Pei drag. A sobrancelha, a sobrancelha. Nossa, gente, eu tô beautiful! Gorgeous, honey! Nossa senhora, quem sou eu? Você se imaginava assim? Como que você pensou que ia ficar? Nossa! Não, assim, eu imaginei glitter, imaginei cor. Mas é muita diferença, eu tô chocada. E o cabelão, uma coisa do Holly Parton? Nossa, eu amei, olha. Gente, eu já tô assim, ó. O show é onde agora? Aqui, pronto. Gente, eu amei minha transformação. Tô me sentindo mais diva, mais tudo, poderosa. E quem fez em casa, posta foto, marca todo mundo pra gente ver, pra gente acompanhar. Fala como que vocês se sentiram. Comenta aqui bastante. E quem quiser assistir Drag Me As A Queen, Celebridades e as outras temporadas também, onde é que assiste? Toda terça-feira tem episódio novo no canal I, às 10h50 da noite. Mas se você, por algum acaso, quer maratonar ou assistir as outras temporadas, também tá disponível no On Demand das principais operadoras. Então já corre lá, maratona, acompanha o Drag Me As A Queen. E também se monta, gata, porque olha esse poder! Tá meu bem, enxarpei! I want it all! I want it, I want it, I want it, I want it, o quê? The fame and the fortune, ain't more! I want it all! I want it all!